A nossa reportagem conversa agora com o comandante da Polícia Militar em Caicó, Major Valmeire Costa. Final de ano, e a polícia termina o ano de 2013 com, apesar das dificuldades em todo o Rio Grande do Norte, questão de estrutura policial, mas a polícia não tem medido esforços no combate às drogas e às ações criminosas. O comandante começou a avaliar esse fechamento de 2013, estamos quase no finalzinho do ano, terminando. Inclusive hoje com a apreensão de uma arma que seja entregue para uma ação criminosa em Caicó, é uma ação eficaz do seu grupo, da viatura da Polícia Militar. Nós avaliamos que o 6º BPM, como sempre, é um batalhão atento, os policiais comprometidos com a instituição, como você falou, diante das dificuldades, nós sabemos que são muitas, o Estado passa por dificuldades, mas mesmo assim os policiais do 6º BPM estão aí trabalhando, apreendendo armas, apreendendo drogas e com o intuito de garantir uma segurança de melhor qualidade e a sociedade caicóense e siridoense. Você falava agora há pouco para a gente que aumentou o número de crimes de mortos, homicídios na região? É, pelo menos aqui em Caicó esse ano nós tivemos, elevou um pouco, como no Estado todo nós temos visto esse aumento da criminalidade, especialmente no crime de homicídio. A maioria ligada ao tráfico de drogas, a gente se preocupa mais ainda por esse fato. Entretanto, o 6º BPM também apreendeu uma quantidade muito maior de armas de fogo em relação ao ano passado, como também uma quantidade de drogas maior do que o do ano passado. Então, a gente tentou fazer o melhor que foi possível aqui na região do Ciridó e dentro das nossas limitações achamos que foi um saldo positivo, graças ao esforço de cada policial que trabalha aqui e que faz o 6º BPM. Inclusive, falando em arma de fogo, essa arma hoje se entregue aí, uma arma especial, provavelmente, quer dizer, uma ação que ia, um assalto, uma outra ação criminosa praticada por esse grupo. E foi aí uma ação muito importante da Polícia Militar. Com certeza, a guarnição atenta, agora pela manhã, fazendo uma ronda de rotina, percebeu esses elementos e abordou pelo menos dois imediatamente. Foram presos, estavam portando uma dessas armas. A informação que temos é que um dos elementos que se evadiu do local, esse elemento tem envolvimento com o mundo do crime, especialmente a assalto a banco, essa é a informação, e que eles vinham aqui para Caicó, provavelmente, fazer algum tipo de delito, cometer algum tipo de delito na região do Ciridó. Muito obrigado, Major Valmir Costa, comandante do 6º BPM, em nome da TV União, para o senhor e sua família, em 2014, feliz e com muitas realizações positivas. Nós só temos a agradecer, desejar um próspero ano novo, bom para você e sua família, todos que fazem a família TV União, que também tem um ano maravilhoso, uma televisão que sempre está dando a notícia do nosso Rio Grande do Norte, e muito atenta, e nós só temos a agradecer por um espaço que sempre foi concedido nessa TV aqui do Rio Grande do Norte. Posso muito obrigado, com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.